Música Oi pessoal, meu nome é Gabriel Matos, nós estamos aqui na comunidade Lauro Vieira Chaves, em Fortaleza, no Brasil. Bom gente, aqui foi eu e minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã não pôde estar aqui porque ela está viajando e até mais. E nós da comunidade começamos a se organizar em assembleias, na qual foi tirada uma comissão de moradores, para a gente lutar contra essa obra e para que a gente não fosse removido. Foi a partir de um curso que teve aqui na comunidade de audiovisual, no qual eu participei. Neste curso a gente tinha que fazer vídeos sobre a comunidade, sobre as emoções. Foi através do vídeo, através do blog, conseguiu desviar o trem. Mas mostrar a verdadeira realidade que a gente está passando. Música Música